Creme definidor da linha Estilização da Sunline. Esse aqui é o efeito fitagem, é um produto liberado e vegano para as curvaturas 2 ABC e 3 ABC. Não é a primeira vez que eu tô usando, já usei umas 3 vezes, eu acho. Promete definição total, controle de frizz e redução de volume. A redução de volume eu não tenho tanto interesse, mas a redução de frizz e a definição sim, me interessa muito. E como ativos temos um blend de manteiga de cacau e queratina vegetal, que vão ajudar a proporcionar a definição, dar muito brilho e controlar o volume. Vou começar a aplicar isso que meu cabelo seque. Aqui. É um produto levinho. E eu vou aplicar ele no meu cabelo e também vou dar uma desembaraçada, porque diz que dá pra fazer isso. Tô seguindo basicamente o modo de uso descrito na embalagem. Um porém desse produto é que ele tá deixando minha mão oleosa. Isso eu já tinha observado faz um tempo, mas eu acho que é por causa da manteiga de cacau. Bom, já desembaracei. Agora eu vou vir com a escova e vou separar aqui. Só pra ficar mais bonitinho, né? Porque só pentear e amassar não... acho que não fica bom. Estou com preguiça de finalizar o cabelo, deixar ele bem, fitagenzinha. E como esse produto tem efeito fitagem, eu acho que ele já faz o trabalho por si só. Vou dar uma amassadinha aqui. Até porque na embalagem fala pra gente dar uma amassada. Eu acho que não ficou nenhuma mexinha sem creme. Pelo menos eu espero. Já amassei, já finalizei. Agora eu vou deixar secar. Provavelmente eu volto com o resultado do day after. Mas vamos ver como é que fica. Gente, tô de volta. Esse é o resultado do meu cabelo. E eu tô no day after. Vocês podem ver que ele definiu bastante dentro da curvatura atual do meu cabelo. Ficou bonitinho, definidinho. Então já dá pra dizer que duas promessas do produto foram cumpridas. A primeira que era de definição. E a principal que é de efeito fitagem. Porque foi o que ficou aqui no meu cabelo. Além dessas duas também tinha volume controlado, ação antifreeze e brilho. Brilho dá pra ver que meu cabelo tá brilhoso mesmo, ó. Tá um brilho bonito. Sobre redução de volume, reduziu bastante sim. Meu cabelo tá praticamente sem volume nenhum. Uma coisa que eu não gosto tanto. Vou tentar dar volume depois. Mas dá pra dizer que cumpriu a promessa sim. Sobre a ação antifreeze. Meu cabelo tem bastante freeze naturalmente. É muito difícil um produto que consiga reduzir de verdade o freeze do meu cabelo. Mas eu dei uma reduzida boa. Pelo que eu tô vendo aqui. Tipo assim, não tá muito aparente pra vocês, eu acho. O freeze que tá no meu cabelo. Apesar de que nas outras vezes que eu usei esse produto, meu cabelo não ficou tão frisado. Ficou bom. Ó, aqui atrás, ó. Que é a parte que eu tô falando pra vocês. Mas isso não me incomoda tanto. Porque o resto ele tá bem definido, tá bem bonito, brilhoso. A única parte que realmente me incomoda é a redução de volume. Mas fazer o que? Era a promessa do produto e ele cumpriu. Agora me conta aqui nos comentários o que achou do resultado do meu cabelo. Se tu gostou ou não. E também se já usou esse produto ou algum outro dessa mesma linha e queira me indicar. Mas enfim, gente, por hoje é isso. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Em breve eu tô de volta com mais vídeos pra vocês. E eu vou deixar linkado aqui do lado mais dois vídeos de produtos da Salon Line que eu já testei aqui no canal. Sem mais enrolações, eu vou indo nessa. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti